Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava aqui no nosso último Todas por Um? Levanta a mão aí, ó. Meu Deus. Peraí, quem estava aqui no último Todas por Um? Levanta a mão. E tu que não estava? Levanta a mão. Tu estava aonde, criatura? Aonde que tu estava que tu não viesse? Meu Deus, não deu a inscrição? Está vendo, ó. Foi devagar? Perdeu de assistir. Gente, quem não assistiu o último Todas por Um está no canal do YouTube da Igreja do Amor, ok? A gente falou sobre o segredo de Maria e o segredo de ouvir a voz de Deus. Vocês sabem que nós estamos esse ano todo estudando os segredos das mulheres da Bíblia. Falamos de Maria no mês passado. E esse mês nós vamos falar de quem? Sangue de Jesus tem poder. Vocês estão mais mortas do que tudo nessa vida. Crê em Deus, Pai, todo poderoso. De quem, minha gente? Só quem fala ali, as meninas, bichinhas, só porque trabalha na minha equipe, quer me ajudar? Ó, ninguém quer perder o emprego. Quem é, gente? Boa. Ruth e Noemi. Então, é isso. Vamos embora. Você que está aí no YouTube, eu estou aqui conversando com todo mundo no YouTube, porque eu fico assim, eu fico no cu daqui, de lá, de todos os lugares. Então, aproveita, manda o link. Nós vamos começar a palavra, manda o link aí para mais alguém que você ainda não mandou, porque eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de cada uma de nós. Amém? Vamos orar, gente? Você pode ficar em pé no seu lugar? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Estamos aqui nessa noite porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com cada mulher que se encontra aqui, com cada mulher que está assistindo agora pelo YouTube. Que a tua palavra seja um norte, seja um caminho, seja uma direção. Que a tua palavra seja um afago. Que a tua palavra, Senhor, possa trazer vida na nossa vida. Que o Senhor nos ensine o verdadeiro valor da amizade. Que o Senhor nos ensine a sermos amigas fiéis, leais, verdadeiras. A sermos mulheres que levantam outras mulheres. A sermos mulheres que ajudam outras mulheres. Senhor, que cada dia mais o nosso caráter, a nossa vida seja aperfeiçoada em ti. E que possamos ser mulheres segundo o teu coração. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Pode sentar no seu lugar. Tenho certeza que enquanto eu estar... O papelzinho aqui, Gabriela, está aqui, por favor. Enquanto eu estarei ministrando a palavra, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Vai ou não vai? Ó, estão pegando. Vai ou não vai, gente? Vocês vão dizer amém? Amém, glória a Deus. Também quem não disser, eu vou dizer, tira a máscara. Estou brincando. Hoje eu quero falar sobre Ruth e Noemi e o segredo de uma amizade de trincheira. É certo que existem alguns momentos na nossa vida muito difíceis. Sabe aquele momento que parece que tudo começou a escurecer? Aquele momento que parece que nuvens cinzas... Eu queria que vocês olhassem só para cá agora, gente. Por favor, eu sei que vai ter algumas movimentações aqui. Eu quero que vocês não prestassem não, por favor. Pelo amor de Jesus. Eu comecei a pregar. Nome do grande. Amém, gente? Vocês parecem tão avoroçada? Eu vou repetir. Começar de novo. Amém? Amém. Vim até combinando com a trincheira. Botei até uma bota. Vamos embora. Hoje eu vou falar sobre o segredo da amizade de trincheira, baseado na vida de Ruth e de Noemi. Eu vou falar de um momento muito delicado, se a gente pode dizer, da vida dessas duas mulheres. Um momento que com certeza eu já vivi e você também já viveu. Ou talvez você esteja vivendo. Um momento de dor. Um momento de separação. Um momento de tristeza. Um momento em que parece que o céu se fechou. Parece que as nuvens estão cinzas. Sabe aquele momento de desespero? Aquele momento que a gente parece que não consegue enxergar o dia de amanhã. Parece que nada vai mudar. Parece que a vida da gente é um eterno presente. Não tem hora que a gente diz assim, cadê aquela parte que os humilhados são exaltados? Que ainda não chegou na minha vida? Né? Aquele momento em que você quer o futuro, mas parece que tudo que você vive é só uma repetição do presente ou uma angústia do passado. Esse era o momento que Noemi estava vivendo. Ela era casada com a Elimeleque, tinha dois filhos e duas noras. E ela saiu de Belém para Moab e para se livrar da fome. Mas quando ela chegou nessa terra de Moab, essa terra estranha que não era sua terra, a Bíblia diz que morre o marido, morre o primeiro filho, morre o segundo filho e ela fica sozinha com as duas noras. Talvez você não consiga dimensionar o tamanho da dor de Noemi. Porque só quem já perdeu tanta gente e de uma vez só possa realmente conseguir sentir essa emoção. Mas eu quero que por um momento você pense como era difícil a situação de Noemi. Noemi estava sofrendo, estava angustiada, estava desesperada. Mas por mais que Noemi estivesse sofrendo, nosso objetivo hoje não é focar em Noemi. É falar de Ruth. Porque vamos falar a verdade, Noemi chorou, botou a culpa em Deus, disse que Deus se voltou contra ela, ficou amarga. Foi ou não foi? Quem já leu aqui o texto? E a gente pouco fala da coitada da Ruth, que ajudou ela. Hoje eu não quero que você se ponha numa posição de alguém que não tem um futuro adiante, de alguém que está preso, de alguém que não conhece o que vai acontecer. Hoje eu não quero que você se ponha na posição de alguém que ninguém me ajuda. Minhas amigas se esqueceram de mim. Eu só preciso de uma amiga para me tirar desse buraco. Não é nessa posição que nós queremos ficar. E na verdade essa palavra Deus trouxe ao meu coração exatamente para te tirar desse lugar. Se hoje você está no papel de Noemi, nós vamos sair do papel de Noemi e vamos para o papel de Ruth. Amém? Vocês entenderam que a gente vai sair de Noemi e vem para Ruth? Vira para a mulher que está do seu lado e diga, sai de Noemi. Vai para a Ruth. Porque Ruth tem muito para nos ensinar. Sabe, com todo aquele sofrimento que Noemi começou a experimentar, eu imagino que a dor dela, além de ter sido muito grande e ter perdido marido e filhos, era maior. Por quê? Porque agora ela tinha as duas noras na mesma situação que ela. Para comigo e pensa. Ela sabia que uma era difícil perder um marido. E sabia como era difícil ser viúva numa época como aquela. Ser viúva significava que ela não ia ter mais ninguém por ela. Mas só que não era ela sozinha. Era Ruth, Noemi e Orpha. As três tinham enfrentado a mesma dor. As três estavam sofrendo a mesma aflição. E as três estavam experimentando o amargo que é passar pelo luto. Mas a Bíblia mostra que no meio dessa história triste, angustiante de perdas, nasce uma linda amizade. Nasce a amizade de Ruth e de Noemi. E às vezes a gente acha até que é um pouco difícil de nascer, né? Porque é sogra e nora. Misericórdia, minha gente. A sogra de você é toda boazinha. Amém. Glória a Deus. Que a minha boazinha. Nasce uma amizade. Não era só um grau de parentesco que tinha entre Ruth e Noemi. Nasceu ali uma amizade. Não era uma amizade qualquer. Era uma amizade de trincheira. Aí você pode dizer, estou entendendo nada. Mulher, a gente fez todo um cenário. Tu ainda não entendeu. Vou te explicar. O que era ser uma amiga de trincheira. Esse termo, a gente ouve falar, que veio de uma guerra, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, os americanos que cunharam esse termo foxhole. Eu acho que é assim. Que é toca da raposa. E quando se ia para a guerra, o soldado cavava um buraco bem profundo. Ficava lá dentro. Porque aquele era um lugar de proteção e também de ataque. Era uma forma melhor de se proteger contra o soldado inimigo e de estar junto com outra pessoa. E eu imagino que no meio de uma guerra, bala, tiro, espinhaço, zoada, fumaça, areia, estilhaço, tudo que é de ruim. Mas se você estava numa toca, ou seja, numa trincheira, e você tinha um amigo do lado, ficava menos ruim. Ficava ou não ficava? Ficava menos ruim. E eu imagino que por mais que você tivesse experiência, arma, técnica, estratégia, treinamento, um amigo do seu lado, uma pessoa junto com você na trincheira faz diferença. Faz ou não faz? Assim também é na nossa vida. A gente vai enfrentar guerras, vai ou não vai? Quem aqui está numa batalha? Porque todas nós estamos. A gente vai ter momento da vida que a gente vai ter que cavar um buraco. Vai ter momento que a gente vai ter que entrar no buraco. Porque a bala está vindo com tanta força que a gente dizia, rapaz, se eu não estiver dentro do buraco, da trincheira, vai ser pior. A gente pode ter as armas certas, a gente pode ter o treinamento, a gente pode ter a qualificação certa. Mas ter um amigo do lado faz diferença? Faz ou não faz? E é por isso que nós estamos aqui para falar do poder da amizade. Do poder de se ter uma pessoa do seu lado em momentos de guerra. Do poder de ter alguém com quem contar, com quem dividir. De ter uma amiga de trincheira. Eu não sei se você está aqui e você já está pensando, eu tenho uma amiga de trincheira, pastora. Se você ainda não conseguiu identificar, depois dessa mensagem, você vai conseguir identificar. E mais do que isso, você vai aprender a ser uma amiga de trincheira. Quantas amigas de trincheira nós temos aqui? Como é que a gente vai aprender? No texto. Aprendendo o que os verdadeiros amigos fazem. E o que os verdadeiros amigos fazem? Em primeiro lugar, os amigos estão lá. Os amigos estão no momento que a gente mais precisa. O que é meu Deus? O que o Senhor fez comigo? O que o Senhor fez comigo? Calma, calma. Acabou. Acabou. A vida me levou tudo o que podia. Meu marido. Os meus filhos. Calma, a gente vai ter que dar um jeito. Mas, o que é que a gente vai fazer agora? O que eu vou fazer? E o que você vai fazer? Você é jovem demais. Está sofrendo tanto com isso. Você não pode parar a sua vida em função dos meus problemas. Parar a minha vida, Noemi. Eu não vou fazer isso com você. Alô? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não estou acreditando. O que foi? O que foi? O que foi, Noemi? Me fala. Acabou tudo, Ruth. O que foi que aconteceu? Eu perdi o meu marido. Eu perdi os meus filhos. Eu perdi o meu emprego. Eu estou perdida. Como? Como foi isso? Eles morreram, Ruth. Meu Deus. Eu sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Mas, desculpa, eu não vou nem poder ficar aqui contigo. Vai embora. Eu preciso ir, mulher. Eu preciso ir. Eu não tenho nem perspectiva nenhuma de crescer aqui. Desculpa. Desculpa, de verdade. Se precisar de alguma coisa, fala comigo no WhatsApp. Tá bom? Por mensagem? Não sei. Não sei. Ou manda um áudio. A gente ri. Mas, talvez, essa fosse a realidade da Noemi e da Ruth contemporânea. É ou não é, gente? Na Ruth e na Noemi original, a gente viu solidariedade, amor, presença, sororidade. Mas, para comigo e pense. E se fosse hoje? E se fôssemos eu e você? Com a vida tão centrada em nós mesmas que nós estamos vivendo. Será que a gente seria uma Ruth que fica na guerra ou que foge e vai embora? A verdadeira amiga, verdadeira amizade, sempre está nos momentos que a gente mais precisa. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, diz assim. Ruth, porém, respondeu. Que coisa linda esse texto. Para mim, é um dos mais bonitos da Bíblia. Quando Ruth declara todo o seu amor a Noemi através da sua presença. Ruth era moabita. Ela estava no meio do seu povo, no meio da sua família. Mas, ela escolhe sair de Moab e escolhe ir para Belém. Não porque ela queria estar em Belém, mas porque ela queria estar com Noemi. Era como se no seu coração ela pensasse. Eu quero ir a Noemi. Eu quero estar com Noemi. Não necessariamente estar em Belém, mas eu preciso estar onde Noemi está. Isso fala de presença. Presença. Por quê? Porque o verdadeiro amigo, eles simplesmente estão lá no momento que a gente mais precisa. Não é verdade? Não importa a circunstância, não importa se a gente está numa guerra, não importa se a gente está sofrendo, não importa o lugar onde nós estamos, eles fazem presença. Eles mudam a sua agenda. Eles saem de um lugar para outro lugar. Se eles estão no norte, eles vão para o sul. Se eles estão no sul, eles vão para o norte. Quem nunca, gente, saiu para socorrer uma amiga que precisava? Quem nunca teve que mudar os planos, mudar a agenda para ir ajudar alguém que estava aflito, que estava angustiado, que precisava de uma amizade, que precisava de um abraço, de um amigo? Eu não sei se você parou comigo para pensar. Trincheira é um buraco que é feito na terra. E a trincheira não se move, não sai do lugar. Se você está na trincheira, você só tem duas razões. Ou você fica até o fim e resiste, ou você abandona e vai embora. E na nossa amizade, nós precisamos aprender a ficar e resistir firme até o fim. Porque esse é o verdadeiro valor da amizade. Esse é o verdadeiro amor. Gente, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Você percebe quando alguém te ama, quando ela é presente, quando ela não é indiferente à sua dor, quando ela se faz presente, quando ela está ali, quando ela precisa estar com você num momento mais difícil que você se encontre. E foi exatamente isso que a gente viu na Ruth e Noemi. Por quê? Porque os amigos mudam de agenda para estar conosco. A Bíblia fala que Jesus fez isso. Em um dado momento, mandam chamar Jesus. Lázaro estava morto. Na verdade, Lázaro estava sofrendo muito. E Marta e Maria dizem assim, ó, manda chamar o mestre. Avisa ele que aquele a quem ele ama, está sofrendo. Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para a Galiléia. Jesus diz, vamos todo mundo mudar o prumo que agora a gente vai voltar para a Judéia. E quando Jesus decide ir para a Judéia, o judeu diz, não Jesus, você não está entendendo. Lá estava todo mundo querendo matar você. Você agora decidiu ir para a Judéia. Ele diz, sim, eu decidi ir ficar com o meu amigo, porque eu preciso estar onde Lázaro está. Jesus mudou o caminho dele da Galiléia para a Judéia, para ajudar um amigo. Porque isso é o verdadeiro valor da amizade. E talvez você pergunte, ô pastora, mas não adiantou de nada, não é? Porque no caso Jesus chegou atrasado, não é? Porque no caso, quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. Mas aí é que está o X da questão. Por que, gente? Porque Jesus não chegou simplesmente para mudar a situação que Lázaro estava. Jesus chegou independente da situação que Lázaro estivesse, para mostrar que ele estava ali nos piores momentos da vida dele. E isso é o que faz o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga. É estar com a gente quando ninguém mais está. É estar presente. Aí talvez você diz assim, ai pastora, minha amiga está passando por uma situação difícil. Eu não sei nem o que é que eu faço para ajudar, porque eu não tenho dinheiro, recurso para ajudar. Esteja lá. Pastora, eu não sei o que falar, esteja lá. Pastora, eu não tenho nem as palavras certas, esteja lá. Pastora, eu não sei o que fazer, esteja lá. Por quê? Porque os verdadeiros amigos estão presentes. Eles simplesmente estão lá. Amizade é isso. Sabe, é sobre ter alguém com quem contar no meio da dor. Você não precisa ter todas as respostas para seu amigo. Já percebeu que a gente quer resolver o problema da humanidade? É não, gente? Misericócio, sangue de Cristo. Estou já pedindo para Tiago subir aqui para tocar uma música. Tiago, só suba aqui, no nome de Jesus. O negócio está difícil. Gente, eu vou perguntar. Você já parou para pensar que a gente quer resolver o problema da humanidade? A gente acha que ser amiga é dar todo o veredito final. Mas não é, gente. Ser amigo é estar lá. Dar o veredito final é para o gênio da lâmpada. Não é para mim e para você. Ele que tem as respostas, né? Basta esfregar, dá três pedidas, ele resolve o problema. Ser amigo é estar nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente mais precisa. E sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de muitos momentos da minha vida. Mas especialmente de um momento que eu passei como Noemi. Um momento de dor, de perda, de luto. E só quem já passou é que sabe. E tem coisas que ficam registradas na alma, no coração da gente. Eu consigo me lembrar quem esteve comigo na trincheira nesses momentos. Quem nunca me deixou, quem nunca me abandonou. E também consigo me lembrar daqueles que não estavam no momento que a gente mais precisava. Com certeza você também já passou por uma luta difícil na vida. E que aquela pessoa que não te deixou ganhou um espaço no teu coração. Ganhou ou não ganhou? Ganhou seu coração, ganhou sua amizade. E quem foi embora, não conquistou nada. Perdeu o terreno, não foi? Não dá nem pra ficar numa casa alugada. Que a gente já deu toda pro outro. É ou não é, gente? Porque isso é um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo está quando ninguém mais está. Ele simplesmente está lá. E a gente precisa aprender a ser e identificar essas pessoas que estão na nossa vida. Uma vez eu vi a história de um soldado que o amigo foi e não voltou. E ele desesperado, querendo saber do amigo, querendo saber do amigo, pediu ao comandante da batalha pra ir buscar o amigo. Mas o comandante não deixou de ser, eu não vou perder dois homens, eu não vou perder dois homens. Quando o comandante saiu, ele disse, porra, eu vou assim mesmo. Ele foi-se embora. Depois de uma hora ele volta, arrastando o cadáver nas costas. E o comandante irritado. Eu disse que não era pra você ter ido. Tá vendo? De quem adiantou? Você trouxe ele morto. Ele fez, adiantou. Porque quando eu cheguei lá, eu ouvi o último suspiro dele. Ele disse assim, eu sabia que você vinha. Isso é a verdadeira amizade. É saber aquela pessoa com quem você pode contar. Aquela pessoa que está ali. Num momento mais difícil pra você. Porque, gente, vamos falar a verdade. Ser amigo não é só conhecer nossa história, não. O verdadeiro amigo faz parte da nossa história. Vive a história com a gente. Porque conhecer a história todo mundo conhece, né? É uma beleza. Na igreja todo mundo sabe. Basta passar uma aflição, uma fofoca passa assim. Ó, fura, corre e solta. É ou não é? Conhecer a história dos outros a gente conhece e faz. Conhece ou não conhece? Agora, viver a história com os outros é pra amigos. Viver a história é pra quem ama de verdade. Então, ser uma amiga de trincheira é estar lá. É se fazer presente. Como fez Ruth. Mas tem gente, minha gente, que a gente também tem que falar uma verdade. Que não deixa nem o outro se fazer presente. Por quê? Porque ele recebe a unção do porco espinho. Já viu? Ele assume o modo porco espinho. Você já viu alguém abraçar um porco espinho? Porque os espinhos não deixam. Tem gente que é assim, que no meio da dor ela tá tão ferida, que ela se arma toda. Você vem tentar ajudar ela. Venha não, que minha vida tá uma desgraça. Não é? Venha não, que eu não vou fazer uma dupla sertaneja com você. Depressão e chororó. Não é? Sai de junto. É aquela pessoa que você tenta ajudar, mas ela... Arma o espinho e você não consegue abraçar. Ei, talvez você tá aí no seu lugar. É, pastora, na minha vida, muita gente me abandonou. Muita gente me deixou na hora que eu mais precisei. Claro, tu virou um porco espinho. Quando todo mundo tentava te ajudar, tu sai de ré. Sabe, nós precisamos avaliar. Que tipo de amigas somos e que tipo de amigas temos. Porque é muito fácil a gente dizer assim, não tenho amigas. Porque minhas amigas não fazem por mim o que eu faço por elas. Avalia bem, gente. Avalia bem o teu comportamento. Porque foi exatamente isso que Noemi fez. Mas a bichinha da Ruth era quente. Era ou não era? Porque, olha, Noemi disse assim, não tenho mais nada pra oferecer. Sai de perto de mim. Não tenho mais filho. Mesmo que eu tivesse filho, daqui que o menino crescesse pra casar com você, não ia dar. Eu não tenho nada pra te dar. Fica longe de mim. Mas Ruth não desistiu. Ruth trouxe pra Noemi o verdadeiro valor da amizade. Ruth trouxe pra Noemi a importância de ter alguém por perto. Porque às vezes quando a gente tá sofrendo, a gente pode passar por uma síndrome de independência. de achar que é melhor a gente ficar só, porque o diabo fala no ouvido da gente, nas horas mais difíceis da vida da gente, viu? Pode ter certeza. Olha, pode ser que ele não esteja falando com você agora. Mas deixa tu passar um perrengue. Ele vai falar. Fala ou não fala? Parece que ele fica só esperando a gente sofrer. Quando a gente sofre, ele chega pra jogar acusação na nossa mente. E foi exatamente isso que Satanás fez com Noemi. Disse assim, agora tu vai ser uma pedra de tropeço na vida dessas duas. O que é que tu tem mais pra oferecer agora? Tu tá sozinha. E aí, infelizmente, Noemi foi acreditando, foi acreditando nas mentiras. E ela foi levantando muros de defesa, de proteção. Só que ela não percebeu que aqueles muros que protegiam ela, separavam elas também das pessoas. Às vezes na nossa vida a gente vai levantando muros, 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 muros. E a gente acha, tô segura aqui, ninguém vai me decepcionar mais, ninguém vai me ferir mais. Mas, na verdade, esse muro separou a gente de quem amava a gente, de verdade. Isolou a nossa vida. E nós precisamos entender, ei, ser humano precisa de gente. Gente precisa de gente. Esse negócio de que eu não preciso de ninguém. Rapaz, até pra nascer, tu precisou de alguém? Todo mundo precisa de alguém. Sabe, o primeiro problema que Deus resolveu na humanidade foi esse. Deus fez Adão, fez o paraíso, fez tudo. Colocou ele lá no centro e ele disse, tem algum problema. Foi ou não foi? O problema foi que Adão tava sozinho. Ele disse assim, vou fazer uma amiga pra Adão. Vou fazer uma companhia pra Adão. Por quê? Porque nós nascemos e fomos criados com Deus pela necessidade de conexão, de estarmos juntos, de conversar. Quer ver, não basta chegar uma pessoa do lado da gente e a gente já quer conversar com a tua vida, é ou não é? É a necessidade que a gente tem de relacionamento. Então, para com esse negócio de que, não, eu vou ficar só, que agora ninguém mais entende. Fulana me traiu. A gente se fecha no muro de proteção. Ei, não. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos umas das outras. Nós somos interdependentes. Por isso que o verdadeiro valor da amizade é estar, é se fazer presente. A gente precisa entender que quando a gente sofre situações difíceis na vida, na verdade, a maneira como a gente interpreta essa situação difícil é que vai dizer onde a gente vai chegar. O que foi que aconteceu com Noemi, gente? Ela passou uma dor grande? Passou. Foi um luto terrível? Foi. Mas a maneira com que ela interpretou fez ela entender. Deus está contra mim. Deus não me ama. Eu preciso me afastar das pessoas que me amam. Quando, na verdade, era o contrário. Deus estava a favor dela. Deus tinha colocado essas pessoas para abençoar a vida dela. Por quê? Só porque ela não soube interpretar a dor na vida dela. Você já percebeu que, às vezes, na vida da gente, tudo é um problema de interpretação? Hoje, a gente precisa de uma aula de português do céu. É ou não é, gente? Porque eu vou te dizer, nessas horas a gente é ruim de interpretação. Basta a gente sofrer, que a gente já faz um mil... Não. Estou achando que Deus está me castigando. Porque em 1984, eu falei aquela palavra para minha mãe. Bati a porta na cara dela. Agora, Deus está trazendo tudo à tona na minha vida. O namoro acabou. Já não tenho mais namorado. Estou achando que Deus... Meu Deus! Não é? Porque a gente sempre faz uma interpretação errada de quem Deus é e do que Ele está fazendo com a gente. Noemi fez exatamente isso. Noemi disse assim, Deus está contra mim, sai de perto de mim, todo mundo. Eu preciso ficar sozinha, Deus no céu. Menina, pelo amor do Senhor. Tudo que tu não pode agora é ficar sozinha. Tu esquece que nem filho, nem marido. Tu vai comer como, criatura? Te encanga com o Ruth, que tu vai precisar dela para comer, senão tu vai passar fome. Ei, a verdadeira amizade é se fazer presente. É estar lá. Mas a verdadeira amiga não somente está com a gente na hora da guerra. A verdadeira amiga, quando chega na hora da guerra, chora com a gente. Chora ou não chora? Ih, você não chora ou não? Chora ou não chora? Chora. Chora. Tem que chorar. Se não chorar, não é amiga. Olha, eu te entendo. E eu respeito sua dor, até porque essa dor também é a minha. Mas por favor, não insista para eu ir embora, Noemi. Porque eu não vou. E não precisa falar mais nada. Deita aqui no meu colo, que eu vou cantar para você. Se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. E eu não vou deixar você morrer, que daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Respira. 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 Olha, Noemi, eu sei que a situação está muito difícil. Mas, assim, sendo bem sincera, chorar não vai resolver, não. E outra coisa. Você nem é a primeira, nem a última pessoa a passar por isso. Menina, pelo amor de Deus, tem que reagir, tem que ser forte. Não adianta, não, ficar chorando, não. E tem gente que está passando por coisa muito pior do que você. Todo mundo tem uma orfa na vida, não é, gente? Todo mundo tem uma amiga orfa na vida? Tem ou não tem? Que na hora que precisava chorar com a gente... Dá o lavra, como diz aqui no Nordeste? Você já parou por um momento para pensar que tem tantas amigas junto de você. Quando está tudo bem, você está feliz, a coisa está boa, o casamento está bem, está tudo bem. Elas estão ali. Basta você precisar chorar, basta você precisar de ajuda, que ela faz o quê? Menina, ela arranja um atestado médico, ela corre, ela diz que tem um trabalho. Ela arranja logo alguma coisa para fazer e te deixa ali sozinho. E aí o tempo vai passando, nunca mais, nunca mais tu ouviu falar dela. Tu mochada e sumiço de vez. Quando tu pensa que ela nunca mais vai aparecer, as coisas começam a aparecer, melhorar, o sol começa a brilhar, né? Deus começa a ser gracioso com você. Glória a Deus, você começa a sair da prova, da luta. Deus começa a ser bom. Bom até demais, tu compra uma casa com piscina e aparece quem? Aparece a ofa. Não é amiga? Nunca mais eu te vi. Que saudade que eu estava de tu. Mulher, tu trocou o telefone? Tentei tanto ligar para tu, que mentira. Tentei, 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 mas tu não atendeu. Já está assim, ó, passando bronzeador e com biquíni para dar um tibu na tua piscina. É ou não é, gente? E sabe o que é pior? Quando ela olha para mim, insere para tu e diz assim. Eu estava orando por tu, mulher. Eu sabia que Deus ia tirar tu dessa prova. Eu sabia que Deus ia te levar em lugares altos. Gente, é duro. Mas tem, olha, tem orfa até umas horas aí no mundo. Tem ou não tem? Tem. Infelizmente, tem sempre uma orfa. Que na hora que a gente mais precisa, decide correr. Decide ir embora. Mas a verdadeira amiga é aquela que chora com a gente. Não sei se você percebeu, mas a mesma causa que fez com que orfa fosse embora, foi a mesma causa que fez com que Ruth ficasse. O fato de Noemi não ter marido nem filhos, espantou orfa e trouxe a presença de Ruth. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai enfrentar momentos difíceis na nossa vida, pessoas vão embora e pessoas vão se achegar. E não é por causa da situação em si, da dor em si, mas porque cada um tem um limite até onde aguenta. Cada amizade mostra até onde ela vai por você. Até onde ela fica por você. Ruth mostrou a verdadeira amizade. E o texto diz que ela chorou. Chorou. Ela se abraçou e chorou. Porque a gente tem momentos na vida da gente que não tem nem o que falar. Quem nunca passou por uma dor tão grande que você diz assim, rapaz, não tenho mais nem o que eu falo para Deus. Eu não sei mais nem o que eu digo. E quem nunca se deparou com uma situação de uma amiga que você diz assim, vou falar o quê? Não sei o que eu posso falar. O que é que você faz em uma situação como essa? Não fala. Chora com ela. Sente a dor. Porque, gente, nós precisamos aprender a ter compaixão. Empatia é muito bom. É perceber a dor do outro. É conhecer a dor do outro. Mas compaixão. Mas chorar pelo outro. É sentir a dor do outro. Se necessário for chorar, chore. Eu lembro que quando minha filha faleceu, uma amiga minha chegou para mim. E assim, no semblante dela, ela estava... Ela não sabia o que dizer. Ela olhou para mim e fez. Ela falou, não sei o que dizer. Não sei nada o que eu fazer. Nessa hora, eu não sei o que fazer. Eu só posso chorar com você. Ela se agarrou assim no meu joelho e chorou, chorou, chorou. Na vida, às vezes, a gente vai precisar só de alguém que chore com a gente. Só de alguém que sinta a nossa dor. Só de alguém que seja solidário. Só de alguém que chegue junto. Foi exatamente isso que Ruth fez. Ela chorou. Porque amigas de verdade não julgam a gente. Elas choram com a gente. Infelizmente, sempre vai ter uma orfa para dizer assim. Eu acho que isso aí é pecado. Quem sabe isso aí não foi por causa daquilo. Não. O verdadeiro amigo entende a nossa humanidade e chora com a gente. Sente a nossa dor. Se compadece. O verdadeiro amigo pode ver a gente no pior momento da vida. Pode ou não pode? Porque ele não vai julgar a gente. Ele vai entender que aquilo faz parte da nossa humanidade. Sabe? Nós precisamos aprender a pensar bem quem a gente traz para perto da gente. A Bíblia diz que a gente precisa guardar o nosso coração. E guardar o coração, gente. Não é só proteger contra o pecado, contra ataques do diabo. Guardar o coração é guardar quem tem acesso à nossa vida. É guardar quem tem acesso ao nosso coração. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas querem ter acesso ao nosso coração. Não para nos amar, não para chorar a nossa dor. Mas para nos julgar. Para apontar o dedo no momento que a gente falhar. Porque todo mundo falha. Noemi, naquele momento, estava que nem uma dor. Disparando ódio em todo mundo. Mas o amigo de verdade, quando você não tiver o comportamento adequado, ele entende que aquilo não é falta de caráter. Ele entende que aquilo é a tua humanidade. O momento que você está sofrendo naquele momento. Quantas vezes eu não tive comportamento que não deveria ter na hora do sofrimento? Muitos, porque eu sou ser humano, como qualquer outro. Mas um verdadeiro amigo, quando está do seu lado, diz assim. Não vou julgar, não. Ela está num momento que as emoções estão muito fortes. Não está sabendo o que fazer. Isso é o que faz um verdadeiro amigo. Sabe, eu amo que Ruth olhou para Noemi e disse assim. Eu vou ficar aqui do teu lado. Eu vou chorar contigo, a tua dor. Ela poderia ter dito. Poxa, eu estou tentando te ajudar. E tu só está me dando um patado. Ela poderia ter dito. Poderia ou não poderia? Poderia ter julgado Noemi? Poderia, porque Noemi se levantou contra Deus. Diz que Deus tinha abandonado ela. Ela deve ter dito. Rapaz, tu não era crente nesse instante. Poderia ou não poderia? Mas ela não fez isso, porque o verdadeiro amigo não julga, chora com a gente, sente a nossa dor, se compadece, tem solidariedade. Nós precisamos aprender a sermos esse verdadeiro amigo. Sabe, gente, a gente precisa quebrar essa cultura maligna de que mulher, de que mulher não tem solidariedade. Porque quando falam dos homens, não é? O homem diz assim. Eu estou contigo até o fim. O homem se defende, gente. Não é? Mulher, basta a bicha fazer alguma coisa errada. Menina, tu visse fulana? A gente tem que quebrar com isso em nome de Jesus. Amém, minha gente? A gente precisa se compadecer umas das outras. A gente precisa ser leal, a gente precisa ser verdadeiro. Chorar com os que choram, sentir a dor do outro. E amizade é isso. Vai ter hora que o outro vai falhar com você, que ninguém aqui é perfeitinho não, minha filha. Se você quer perfeição, vai logo pro céu, que lá é o lugar onde tem as pessoas perfeitas. Amizade a gente vai ter estranhamento. Vai ou não vai? Quem nunca brigou com uma amiga de verdade? Não é? Quem nunca se estranhou? Claro, a gente tem problema. Num dia que a gente está estressado, falo que não deveria falar. Não tem encaixe perfeito, não. O que tem encaixe perfeito é lego. Não é amizade, não. Lego que a gente faz assim, tchá, encaixa. Amizade, não. Às vezes vai se trumbicar assim, ó. Mas a gente decide ficar junto. A gente decide ir até o fim. A gente decide sentir a dor, chorar, se compadecer, ter empatia. Foi isso que Ruth fez com Noemi. Ela disse assim, chora, chora. Eu sei que agora tu não estás nem na tua sã consciência pra estar falando que deveria. Chora, chora. Ela deixou ela chorar. E nós precisamos ser essa amiga que permite o outro falhar, que permite o outro errar e só vai chorar. Por quê? Porque um amigo verdadeiro, ele é capaz de chorar a sua dor. Mas mais do que isso, ela é capaz de ir até o fim, até você se levantar. É muito fácil, gente, chegar num velório e chorar com uma mãe que perdeu um filho. Mas um amigo de verdade chora até ver aquela mãe se levantar. Chora até ver aquela pessoa se recompor. Amigos de verdade estão com a gente em todos os momentos. Choram conosco com a nossa dor. E mais do que isso, semeiam esperança no coração da gente. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Eu estava lendo a Bíblia e percebi que teve um momento que Ruth precisou semear esperança no coração de Noemi. Porque Noemi estava amarga, Noemi estava desesperada, Noemi não sabia mais o que fazer. Aí Ruth, calma, Noemi, calma, tem jeito. Deixa eu ir ali colher espigas. Calma, eu vou dar um jeito, deixa eu arranjar comida, eu vou arranjar comida para a gente. Fica calma que vai dar tudo certo. Isso é o valor da verdadeira amizade. Tem horas que a gente só precisa de alguém para encher o nosso coração de esperança. É ou não é, gente? A gente está amargo, a gente está passando por uma situação difícil, a gente precisa de um amigo. E o pior amigo que pode existir na vida de um ser humano é um amigo pessimista. Gente, ou coisa ruim é a pessoa andar com uma pessoa pessimista, não é? Não tem gente que parece que abre a boca, ligou a bandeira 2? 5 horas da manhã? A pessoa chega, perdeu o emprego. Aí ela diz o quê? Menino, misericórdia, na tua idade, arranjar outro emprego desse é difícil. E eu não sei se tu sabe, mas eu vi um programa desse aí na televisão que diz que quem perde o emprego na tua idade, desse tipo, tem problemas emocionais. A pessoa já está mal, já está desesperada. Aí tem um amigo desse nível. É melhor tu dizer assim, rapaz, não tem que eu quiser me matar. Aí eu ligo para tu, tu repete a mesma história, que eu vou me matar com mais facilidade. Vai ser fácil morrer. Não é? Porque parece que ao invés da pessoa, dá uma palavra de esperança, ela pega uma pá de terra e joga no teu cadáver para tu morrer logo de vez. O verdadeiro amigo é aquele que traz esperança para o coração da gente, é aquele que anima a vida da gente. Sabe? É aquele que traz coragem, que coloca uma bucha para lavar os nossos olhos, para fazer a gente enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar. Sabe? A gente nunca foi para a guerra, graças a Deus, nosso país também vive em paz. Mas se você parar para pensar numa guerra, deve ser terrível. Estilhaço para todo lado, sujeira, areia no olho. E quando você está numa guerra, você não enxerga direito. Uma pessoa que ela está sofrendo, gente, ela não enxerga direito. A dor é tão grande que não faz ela perceber coisas simples. É por isso que a gente precisa de um amigo na guerra, porque o amigo está vendo o que a gente não está enxergando. Porque o fato de não estar dentro da nossa dor, mas solidário à nossa dor, consegue perceber o que a gente não está percebendo. E consegue trazer esperança para o coração da gente. Quem é você? Você é a amiga que traz esperança? Você é a amiga que diz, calma, calma, eu vou buscar um espiga, vai dar certo. Tia, calma mulher, em nome de Jesus. Ou você é a amiga que pega pai, pá, enterra mesmo, mata logo essa candenada, coitada, que já estava morrendo. Nós precisamos aprender a ser como Ruth, a enxergar esperança na escuridão e mostrar esperança para as nossas amigas. Mas o amigo não simplesmente está lá, o amigo não simplesmente chora com a gente, o amigo não simplesmente traz uma palavra de esperança, o amigo faz o que precisa ser feito. Ele fala o que precisa falar e faz o que precisa ser feito. Ruti, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por você ter insistido em ficar, por você ter permanecido, apesar de toda a minha fraqueza. Eu já não disse a você que o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus? Foi. Então? Você disse e provou, mas eu acho que eu não vou conseguir me levantar e caminhar sozinha. E quem disse que você vai caminhar sozinha? Vem. Porque a verdadeira amizade fala o que precisa falar e faz o que precisa fazer. Ruti capítulo 2, versículo 17 diz assim, e assim Ruti colheu na lavoura até o entardecer. Ruti debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada e deu a Noemi para comer. Eu amo que o verdadeiro amigo é aquele que sabe o que dizer para a gente na hora certa e sabe o que fazer também. Houve um momento na história que Ruti conseguiu pegar mais do que era normal de pegar de espigas. Porque, boa, já estava de olho nela, né? Já estava favorecendo, já estava com segundas intenções. Ele dizia, dá mais um pouquinho de espiga para essa bichinha pegar uma carninha quando eu casar com ela, ela está mais bonita. Aí Ruti chega em casa, cheia de comida. E o texto diz que ela olha para a Noemi e diz, come. Era como se ela dissesse assim, tá bom, viu? Parou com essa choradeira. Você já chorou demais, agora está na hora de comer. Bora, bora mudar o rumo da vida. Gente, quem não tem uma amiga que na hora que a gente mais precisa chega em casa abrindo a janela, as cortinas? Bora, já deu, já deu de choradeira por hoje. Vamos se levantar, vamos sair, vamos no shopping, é ou não é? Sem grosseria, com muita sensibilidade e amor, porque a amiga sabe fazer isso, sabe ou não sabe? Amiga sabe a hora certa que chora, que alisa, chora, amiga, mas também sabe a hora, bora. Tá bom, já deu, já deu, vamos mudar de vida. Sabe ou não sabe, gente? E foi exatamente isso que Ruti fez para a Noemi. Ela chegou junto e disse assim, tá bom, tá bom, já deu, já chorou demais, agora vamos comer, vamos mudar de vida, tem um destino grande aí pela frente. Ei, eu e você precisamos ser essa amiga. E deixa eu te dizer, quando uma amiga fizer isso, rapaz, não fica com raiva dela não, é por amor, não é? Quando aquela amiga disse, colega, não queria te dizer não, ninguém vai ter coragem de te dizer, mas eu preciso te dizer, tu tem que emagrecer. Não é? Porque uma verdadeira amiga diz, diz ou não diz? Bora fechar essa boca em nome do grande, porque a situação tá ficando apertada em todos os sentidos para você. É ou não é, gente? Aí a pessoa fica com raiva de ter um amigo desse, tu devia agradecer a Deus um presente desse, a pessoa ter coragem de dizer isso para tu. É ou não é, gente? Porque o amigo verdadeiro, ele sabe que precisa falar e fazer na hora certa. Foi exatamente isso que Ruti fez. No mundo, gente, onde tem muita gente cheia de boas intenções, alguém que chega e tem atitude, vale ouro, vale ou não vale? Vale. Esse é o verdadeiro amigo, o amigo que é capaz de fazer o que precisa ser feito. Uma vez eu vi uma história muito legal, de um homem que estava andando e caiu num poço muito profundo e se machucou, se arrebentou todinho. Quando chegou lá embaixo, desesperado, que olhou para cima, que viu que era alto e disse, vão morrer. Foi ficando desesperado, sofreu, chorou, chorou. De repente, ele consegue ouvir uma voz. A esperança acendeu no coração dele, era alguém que tinha visto ele dentro do poço. Olhou, ei, ei, oi, rapaz, tu caiu nesse buraco fundo desse jeito, ele foi. Ele fez, mas você vai conseguir sair. Com fé em Deus, tu vai sair. E foi-se embora. O bichinho que estava desesperado ficou mais desesperado ainda. A pouquinha esperança que ele tinha, já não tinha mais nenhuma. De repente, ele escutou outra zoada, outra pessoa, que veio. Ei, ele, meu Deus, glória a Deus, mais uma pessoa. Rapaz, tu caiu aí, ele foi. Mas tu é desastrado, vice. Tu não estava olhando para frente não, homem? Olha para frente, é por isso que dá. Olha aí, distraído. Isso bem que tu estava no celular. Isso bem que tu estava falando com tua sogra. Isso bem que tu estava com pecado, por isso que tu caiu aí. Mas tu vai sair daí com fé em Deus e vai embora. Aí agora o desespero se transformou em vergonha, porque agora a culpa era dele. De repente aparece um último homem. E antes que ele dissesse, é, 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 o homem pulou dentro do buraco com ele. E disse assim, eu já caí nesse buraco. E eu sei sair, bora que eu vou te ajudar. Na vida da gente é assim. Sempre vai ter esses três tipos de pessoas. Já percebeu? O primeiro que olha para você, oh, meu Deus, está sofrendo, é difícil. Mas vai dar tudo certo. Amém, glória a Deus. Que vai dar certo mesmo. É muito bom ter uma palavra de encorajamento. Mas tem alguém para ajudar, é melhor ainda. É ou não é, gente? Porque para falar o mundo está cheio de falador. Está ou não está? Na minha casa tem três. Quatro comigo. Não é? É aquela pessoa que dá uma palavra de incentivo. Mas é assim, é complicado, mas é assim mesmo. Igual a Thalita. Gente, coisa triste esse negócio desse. É complicado, mas é assim mesmo. Não é? Mulher, você não tem nada para falar. Não fale, não. É complicado, mas é assim mesmo. Não é? É, a vida é dura, mas é assim mesmo. É assim mesmo. É muita prova. É muita dificuldade. É muita dor. No mundo tereza aflições. Não é? É complicado, mas é assim mesmo. Passa por uma luta. A pessoa está sofrendo. Aí chega o outro e diz, é complicado, mas é assim mesmo. Quer ver? Experimenta tu passar a pior aflição da tua vida. Teu filho está rebelde, desobediente, andando com marginal. Teu casamento já não está bom. Para terminar a história, o terror, tu vai na cabeleireira e diz assim, só dois dedinhos. Tu sai com a franja na metade da testa. Nessa hora tu quer o quê? Tu quer uma amiga para chorar. Tu quer alguém para dizer, eu entendo a tua dor. Aí a pessoa olha para tu e diz, é complicado, mas é assim mesmo. Igual o primeiro homem do buraco lá do poço. Aí tem o segundo. O segundo é pior, na minha opinião. O segundo grupo é o grupo que gosta de ser Deus. É o grupo que diz, foi pecado. Vou achar uma explicação para você estar no fundo do poço. Ah, coisa tem aí, não é? Mas o terceiro é o quê? É o amigo de verdade. É o que pula para mostrar o caminho para a gente. Por quê? Porque um verdadeiro amigo faz o que for preciso. Será que você é a amiga que fala e faz o que é preciso? Que pula no buraco para ajudar a sair? Ninguém deu um amém, sangue de Cristo. Aqui está tudo falciando, em Deus. Está repreendido, no nome de Jesus. Amém, minha gente? Mas em último lugar, a verdadeira amizade celebra a nossa vitória e nos torna espetáculo de celebração para os outros. O texto nos diz em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. O fim da história. Gente, o fim da história é lindo. Por quê? Porque Ruth se casa, mas não se casa com qualquer um, ela se casa com Boaz. Boaz, o camarada era rico, bonito. Não só tinha uma espiga nem duas, tinha um campo inteiro para dar para ela. Glória a Deus, é isso mesmo, irmã. Aleluia. Oh, glória a Deus. No caso, você pensa no seu Boaz, né? Está repreendido todo pensamento contrário, pensar em Boaz. Não vamos imaginar Boaz da Bíblia. A gente imagina o da gente, com a barriguinha mesmo, assim, que é o Boaz que Deus deu. Né? Glória. Mas volta. Tudo acontece perfeito. E para completar, Ruth fica o quê? Você não lê a Bíblia não, minha gente. Ruth fica grávida. Ruth fica grávida. E aquele bebezinho na barriga de Ruth, era a prova do amor e da fidelidade de Deus com Ruth e com Noemi. E o texto diz que quando se casou e que ela engravidou e teve à luz um filho, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Gente, que coisa mais linda é saber que a verdadeira amizade é aquela que está com a gente quando tudo está ruim, mas está com a gente quando tudo está bom. Porque tem gente que diz assim, o amigo mais difícil de encontrar é aquele que fica com a gente na dor. É não, viu? É nada. Oxe, amigo que com a gente na dor, a gente acha que só, todo mundo quer saber a miséria do outro. Amigo de verdade é quando você está bem. É não, minha gente? É. É quando você está feliz. É quando você subiu de posto no trabalho. É quando Deus te abençoou a tua casa, tu está com uma casa nova, um carro novo, porque tem amigo que não gosta não. A primeira coisa que faz é ser picado pela muriçoca da inveja. É ou não é, minha gente? É aí que a gente descobre quem é o verdadeiro amigo. Porque quem fica do lado da gente quando tudo está bem, que celebra as nossas conquistas, diz assim, esse daí gosta de mim. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas só querem ver a graça e o favor de Deus na vida delas e até conseguem ver na vida do outro. Mas se for maior do que é na vida dela, o coração é tomado por tristeza. O texto diz que Ruth celebrou a nova vida que agora tinha Noemi. Aquele bebezinho era a prova de que ela nunca mais estaria sozinha. De que nunca mais ela seria uma viúva sem ter com quem contar. Agora ela tinha um neto. Ela tinha também um resgatador. Ela tinha alguém que ia cuidar dela na sua velhice. Ser amigo é isso, gente. Ser amigo é estar presente nos momentos mais difíceis da vida do nosso amigo. É saber chorar quando precisa chorar. É saber ficar calado quando você não tem nada o que fazer. É sentir a compaixão. É dar o abraço que precisa. Mas ser amigo também é trazer uma palavra de esperança. Quando ninguém consegue enxergar a esperança, é dizer assim, calma, tem uma solução. Deus vai fazer alguma coisa. E quando seu amigo ou sua amiga estiver imersa na dor, é saber dar um tapa na cara do bem. É dizer assim, come mulher, te levanta. É fazer como Jesus fez com Pedro. Pedro era alguém tão inconstante, meu Deus. Vivia numa montanha russa da vida. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra, Pedro. Tu és uma rocha sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Ele estava dizendo, Pedro! Parou, Pedro! Seja constante, Pedro! Eu sou teu amigo, eu estou aqui para falar uma verdade para tu. Rapaz, tu vai ser o pai da igreja, te comporta. O verdadeiro amigo pode falar isso para a gente. E quem é amigo de verdade consegue ouvir. Quem é amigo de verdade tem humildade o suficiente para ouvir o que precisa, ouvir. E por fim, a amizade verdadeira se prova na alegria. Quando Deus muda a tua sorte e faz tudo ser diferente, você consegue celebrar. Você consegue se alegrar. Você consegue ir com a pessoa até o fim. Eu tive muitas pessoas que choraram a minha dor. E muitas pessoas que choraram a minha dor, mas não conseguem hoje se alegrar com a minha alegria. Não conseguem entender. Não sei que povo vem nessa pastora. Também não sei, minha gente. Vem um toco de 1,59m. Quem vê é Jesus. Quem tem que vê a gente é Jesus. Mas infelizmente, não é qualquer pessoa que consegue chorar com você, sofrer com você, cair no poço com você, entrar na trancheira com você, se tirar de lá e dizer, agora vamos celebrar. Por quê? Porque antes você era uma viúva, mas agora você é uma avó. Você é alguém que tem um bebezinho e uma esperança viva no seu colo. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está se sentindo como Noemi. Talvez você está achando assim, acabou para mim, pastora. Não consigo enxergar mais nada. Não sei se você sente que você chegou nesse momento da vida que a vida parece que dá um ponto final. Aquele momento da vida que parece que não vai para frente. Essa palavra não é para que você saia daqui com o sentimento de Noemi dizendo assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Não. Essa palavra é para que você seja uma Ruth. Hoje eu quero te convidar a sair do lugar de Noemi e ir para o lugar de Ruth. O lugar de alguém que ama. O lugar de alguém que ajuda. O lugar de alguém que se compadece. O lugar de alguém que estende a mão. Pastora, mas eu também estou precisando de alguém para estender a mão. Mas estenda você primeiro. Porque você sabe por que às vezes a gente não sai da tristeza que a gente está? Porque a gente não entendeu que primeiro a gente precisa servir o amigo. Mesmo que a gente faça esse serviço em plena dor e angústia. É colocar a nossa dor no bolso para sentir a dor do outro. A Bíblia diz que Jó, enquanto ele estava debatendo com os amigos, enquanto ele dizia assim, não é justo o que eu estou passando. Eu vou provar para vocês que tem alguma coisa errada. Enquanto ele centrou a sua vida na sua própria dor, ele só continuou a sofrer. Mas a Bíblia diz que em um dado momento, Jó ora pelos seus amigos. Ou seja, ele se transforma num amigo de verdade. Ele se transforma numa Ruth. Ele diz assim, eu decido agora fazer por meu amigo. Por quem até talvez não merece. Nesse momento o que acontece? Uma virada de chave na vida dele. Deus muda completamente o destino de Jó, quando ele decide interceder pelo seu amigo. Hoje eu quero convidar você a ser essa amiga que intercede. A ser a amiga que vai fazer o que Jó fez. Olha bem para mim. Eu amo quando a Bíblia diz assim, eu já não vos chamo de servos. Eu te chamo de amigo. Deus é o verdadeiro amigo que eu e você podemos contar. Não existe maior amigo do que ele. E a gente pode chegar para o nosso amigo e dizer, Jesus, a gente tem uma amiga em comum que está sofrendo. Eu vim aqui por ela. Você consegue colocar toda a sua dor guardada por um momento e fazer como Ruth e ter o altruísmo daquela mulher de dizer assim, Eu vou viver minha vida para ajudar minha amiga Noemi até que o destino dela e o meu seja transformado. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero fazer um convite para você. Um convite de sair da posição de Noemi e vir para o lugar de Ruth. Um convite para você sair do lugar de alisar a sua dor, de abraçar os seus problemas, para abraçar o problema do outro. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E eu quero que você pare e pense agora em alguma amiga que precisa de Jesus nessa hora. De uma amiga que está como Noemi, que perdeu alguém. De uma amiga que foi traída por um marido. De uma amiga que perdeu o emprego. De uma amiga que perdeu um filho. De uma amiga que não consegue ter um filho. De uma amiga que há muitos anos, muitos anos, tenta ter um bebezinho e não consegue. E você olha para você e diz, mas eu já tenho três, eu já tenho dois, eu já tenho um, mas aquela minha amiga não tem. É por essa amiga que você vai se tornar uma Ruth essa noite. Eu quero convidar você a ter a compaixão que Ruth teve e se colocar no lugar dessa sua amiga. Eu quero convidar você a deixar de ser Noemi por um momento e ser Ruth na vida de alguém. Eu quero que você sinta a dor. Que você se compadeça. Talvez daquela sua amiga que há tantos anos já pediu para Jesus um casamento e ainda não chegou. Para aquela sua amiga que há tantos anos sofre de uma enfermidade. Eu não sei. Eu não sei quem é essa sua amiga nem o mal que ela está sofrendo. Mas eu quero convidar você a vir aqui. Aqui à frente e orar por essa sua amiga. Eu quero te convidar a ser Ruth na vida dessa sua amiga. Eu quero te convidar você, se pôr de joelhos e dizer, Senhor, hoje a gente vai conversar. Eu tenho uma amiga, Senhor, uma amiga nossa, uma amiga em comum. Que está precisando do Senhor. Uma amiga que está precisando de ajuda. Vem à frente, vem à frente. Será que se fosse você que estivesse precisando, você já não teria chegado? Será que se não fosse para fazer uma oração com você, você já não tinha vindo? Eu quero que você seja capaz de colocar a compaixão no seu coração e dizer, Deus, que misericórdia, Senhor. Da minha amiga, do meu amigo e daquela pessoa que nesse momento está aflita. Se sentindo desamparada. Quantas vezes a gente já não fez uma oração para Deus e disse, Senhor, esse é o meu sonho, Deus. O meu sonho, o meu sonho é esse. Quantas vezes você não clamou a Deus por um sonho? Por algo que você queria tanto. E quantas vezes Deus não te respondeu? Deus não realizou o desejo do teu coração? Está na hora de você clamar com a mesma intensidade. Pelo sonho da sua amiga. Pelo sonho da pessoa que na hora difícil te ajudou, esteve com você, chorou sua dor. Está na hora de você se compadecer daquela pessoa que teve esperança. Que limpou seus olhos e que ajudou a enxergar o que você não conseguiu enxergar. Eu quero que você se ponha no lugar agora e comece a orar e comece a clamar. E comece a clamar. E comece a clamar. E visite Deus a nossa amiga, Senhor. Ela é tua filha, Senhor. Visita o sonho dela agora, Deus. Coloque a sua amiga no seu coração e comece a chorar. Chore. Chore como Ruth chorou com a Emy. Você pode chorar a dor do seu próximo. Você pode tomar a dor do seu próximo. Com sua própria dor. E visite a misericórdia, Senhor. E visite a misericórdia, Senhor. Tchau.